Que maravilha. Hoje eu vou filar só o seu café. O biscoito eu trouxe. Deu negócio, não? Tá, esse carro tombando aqui. Eu tava cabendo a 7, mas... É. Porque aqui cabe 3 aqui. Ficou bom. Aos pouquinhos o negócio vai organizando, não é não, Arthur? É. O trem vai ficando enjeitado, galera. Essa ordem aqui, ó. Com certeza. Tinha uns pau podre aqui, uma gambiarra rara danada. Isso daqui é de um telhado antigo que a gente tinha. Tava podre embaixo. O Arthur já aproveitou a peça, partiu no meio, botou a metade aqui. A outra metade a gente já colocou aqui, fez tudo no encaixo. Capricha aqui. E olha isso daqui, gente. Isso aqui é um parajo antigo, antigo. Velho mesmo. Olha como é que ele tá. Quando você tira a tinta, olha o que que vira. Que maravilha. Dá vontade de trabalhar só com isso aqui, não trabalhar com o calipto, né? Só que isso aqui é sonho, né? Hoje em dia, né, galera? Isso não existe mais com viabilidade financeira. A não ser se você estiver disposto a botar muito, não é muito dinheiro no curral, né? Então é assim que vai aqui. Aroeira. Aqui firme, ó. Se tirar aqui, ó, lixar também, fica uma coisa linda também a madeira. Então aqui fez um guarda-corpo da parte da ordem, que tava todo caindo aqui. E a gente ainda tem que arrumar esse lado aqui. Vendo aqui? Aqui já tá gambiarrado. Lá tava mais ou menos desse estilo, olha aqui. Pau todo amarrado. Olha aí. Não tem jeito, galera. Fazendo é isso aí, ó. Você vai dando jeito, dando jeito. Até a hora que você consegue parar, tem recurso, que seja financeiro, recurso de material, né? Que você acha, pra poder adaptar e resolver o problema, né? Aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Então lá tu faz o curral, sobra uma peça, ele vai guardando. Depois precisa de uma outra coisa, ele vai mudando ali. Aqui a gente tá fazendo a cerca pra chegar com o gado no curral. Aqui eu tô com a sacolinha na mão, né? Cheio de biscoito de queijo. É. Hoje eu que trouxe o lanche. Hoje eu não vou afilar o roninho. Vou afilar só o café, né, galera? O biscoitinho de queijo eu trouxe. Então aqui, o nosso curral tá aqui. Vai entrar por aqui, né? Essa daqui é uma remanga que tem de espera. E aqui tem uma cerca em ângulo. Lá tem uma no final, tá vendo? Passa ali. Tem uma em ângulo ali pro gado vir lá por trás. E aqui é a funila. Faz um funil pra entrar aqui. Olha o nível que a gente tá trabalhando aqui de estaca. Tá vendo? Tudo dessa espessura aqui. Lá, se não me engano, tudo de 3 a 16. Aqui já deve ser pra 18. E vai fazer esse afunilamento. Aqui a gente consegue trazer o gado. Afunilar pra cá pra entrar no curral. Ou joga pra esse outro pastinho. Ou joga lá pra trás. Então tem 1, 2, 3. Que a gente pode fechar aqui também com o coxete. Currais. Ou, né? Ou pastinhos ou áreas. 4 com essa remanga. Mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No fim das contas, a gente tá com 11 lugares diferentes na estrutura de circulação do curral pra poder fechar gado, né? Precisa disso tudo, Viana? Quantas mil cabeças você vai lidar? Não, não é essa a questão. A questão é você conseguir fazer apartações em momentos diferentes durante a sua lida de manejo, né? Então, a gente pretende ter um fluxo alto de animais aqui, sim. Mas, o importante é que toda essa estrutura de subdivisões foram geradas a partir de uma ideia que talvez antes eram 4 divisões apenas. E que com pouco material, igual nessa área externa aqui, você faz mais uma cerquinha ali, a gente já criou mais uma área de divisão ali. Aquela caixa d'água era um pastinho, a gente passou uma cerca no meio, pequenininha. Então, ali você vai criando subdivisões que facilitam no manejo. E isso vai variar de cada fazenda, cada operação. Então, você já tá acostumado com o seu tipo de manejo, você sabe que, pô, sempre que o gado vai pra lá, se eu pudesse ter uma areazinha ali pra apartar. Porque, às vezes, tem um bezerro que eu tenho que deixar ali, você já vai conduzindo durante a sua reforma ou construção de curral. Não tem receita pronta, né? O interessante é você pegar as ideias, assistir vídeos de manejos e tudo mais, mas lembrar do manejo na sua propriedade. E aí, sim, você traz aquelas ferramentas, aquelas ideias pra sua realidade, né? Então, essa daqui tá sendo aqui a nossa estrutura final. A gente ainda vai fazer ali, naquele corredor, até ainda tem umas estacas ali empilhadas. Depois eu faço um vídeo daquela parte toda ali. Ali é um corredor onde o gado vai chegar. E tem uns piquetes ali com coxo pra confinamento. E ali tá tudo derrubado. Olha o estado da cerca. Toda derrubada, toda torta. E ali, eles falam, não sei se é a cerca paraguaia, que eles falam, não lembram como que é? Que ela tem uns seis arames que fazem assim, ó. É uma praga aquilo ali, uma praga, sabe? É bonito, mas ordinário. Porque na hora que quebra uma estaca, você tem um tanto de arame passando, você não consegue esticar isso de novo. É terrível, é terrível. Então, o que a gente tá fazendo é que a gente vai reaproveitar a quantidade de arame, como são seis arames, se eu não me engano. A gente vai desmanchar ela toda, colocar aquelas estacas que estão ali, ó, empilhadas, todas 13, 16, no corredor todo. Então, a gente vai fazer um corredor bem firme, com os acessos pra cá, pra trazer pro curral, lá embaixo também. Então, vai ficar tudo muito bem cercadinho, tá? Então, alguns até comentaram, Viana, que tanto de vídeo de curral, pô, a gente quer ver a lida. Cara, enquanto não acabar aqui, não vai ter lida. E outra, lembrando que a gente tá na seca. Então, não é hora da gente fazer muito manejo, tá? Uns manejos pontuais já foram feitos no meio tempo aqui de construção do curral. Dava a falguinha, a gente trazia um gado, arrumava e continuava o trabalho do curral. Mas o gado continua no pasto e a gente tá focado aqui. Porque a gente precisa acabar antes do período das águas, né? A gente precisa de acabar. Porque na hora das águas vai ficar fácil de trabalhar quando tiver os animais aí prontos pra fazer manejo de inseminação e tudo mais. Beleza? Aí, ô Rony, hoje eu vou filar só o seu café. O biscoito eu trouxe. E tem muito mais de onde veio esse. Tem que trazer mais quantos quilos ainda pra pagar a dívida, Rony? Não, esse quilo paga. Paga? Tá pago já? Nerece o café mais gosto, você bebe ali. Sai no lucro, Arthur. Sai no lucro. Sai no lucro. Tem uns três anos que eu... Não, tem muito mais de três anos que eu filo o café. Mas ultimamente tá mais intensivo, né, Rony? É, tô mais atrasado. Agora, primeiro, mais pouco. Mas você viu o que eu tô falando, Rony? O quê? O café também tá mais barato. Não tem açúcar? É. É. É bem mais barato. Aí, TV purinho, você acredita? Tá na doida? Mas eu tento fazer isso pra equalizar, sabe? Senão ele fica puto comigo. É quase um chá de bordo. Ele fica bravo demais. Fica vendo lá tudo, que é uma ideia aqui, ó. Por ver que você tá aqui. Fala comigo. Hã? De dois e meio? Dá, o atratou tem dois, né? Não tem dois? Uhum. Dois. Só dois que o atratou? É, ó. Acho que a concha é de dois, né? Dois. Dois e meio, sobra vinte e cinco pra cada lado. Por que dois e meio? Assim, ó. Dá, Fernanda. Em ângulo. Esse aqui agora deu, Fernanda. Deu quantos metros aí? Dois e meio e cinco. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio, dois e meio, dois e meio. Só que o vão fica mais largo. Assim, não é porque fica mais largo. Só o vão aqui. O vão vai ficar maior esse aqui. É. Porque ele tá em ângulo. É, porque ele tá fora do ângulo. E no caso, esse aqui tinha que ter dado pra lá o pé. Isso, tinha que jogar pra lá o pé dela. Tipo, morrer lá naquela outra estaca, mais ou menos. É. No meio dela. O que a gente não vai fazer, né? É. E assim, aí... De jeito nenhum. Não, você tá louco. Entendeu agora? Tá ótimo. Aí dá um de dois aí. Não importa? Hã? Você fica incomodado de mudar sempre? Eu fico. Agora vem a pergunta. Mas aqui não tem a porteira, não, hein? Não. É só aí, não, hein? E uma aí no meio. Pois é, velho. É três. Dois e meio. Ou seja, tem duas aqui. Me conta aí. Por que você tá falando esse lado que é maior? Não, eu falo assim. Nunca não dá um ângulo. Porque se você abrir essa porteira e abrir essa daqui, o ângulo maior que você vai ter é esse aqui pra passar. Aí você tem essa largura pra passar que o trator implementa. Entendeu? Eu acho que a solução aqui são três porteiras. O que você acha, Rony, no dia a dia? Fica bom? Bom. Facilita, não facilita? Porque você tem a configuração que você quiser. Você abre pro gado passar pra lá. Você abre tudo. Pra você entrar com o trator por um lado e pro outro. Porque o duro é a gente fazer isso aqui mais estreito. Depois você vem e topa ou implementa um trator numa estaca aqui. Você arrebenta a cerca. Exatamente. Aqui. Se quiser trazer o gado daqui de fora pra cá. Abriu uma, já fez um funil. Já tem uma parede. Se você trouxer o gado de lá, ele entra. E não corre isso daqui as porteiras estreitas. Igual a gente fazia ali perto daqui com o rau. Aí topa o pneu do trator. Arrebenta a cerca toda. Começa a bagaçar a cerca. É, depois não adianta nada. Aí fica caro. Você fazer o seu engaçete aí, pra nós é bom, mãe. Não evita de ficar te pedindo, né? Não, então pode fazer isso aí pras três porteiras, então. Três, dois e meio, né? Três, dois e meio. Tá doido, você passa tranquilo. Tô falando, depois se a gente tiver que tratar de um gado aqui... A gente tem confinamento lá, mas se tiver que tratar do gado aqui ou ali com o vagão, ele tem aquela bica lateral aqui, você tem como passar. Rony e Zezinho dentro do carro. Não conta, mas o que a gente vai arrumar? Confusão. Vamos arrumar confusão, galera. Arrumar confusão. Isso a gente gosta. Não conta pros caras, não. Eles vão descobrir isso. Daqui a pouco a gente volta. Deu negócio, não deu? Viajamos à toa, hein? Faiou demais, não faiou, Zezinho? Faiou, Rony? Faiou. 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 Deu certo, não, galera? Vamos seguir a lida aqui, mas por enquanto o nosso projeto não deu certo. Vamos ver se pra frente vai dar. Como o nosso negócio não dá certo, a gente tem que voltar pro trabalho, né, Rony? É. Acabou o passeio. Então vamos botar um salzinho mineral, ali um proteinado. Vamos botar um proteinado ali no pastinho e segue a lida. Já deu aí, já deu aí. Três mesmo? Sete? Ô, trem que pula. Tá bem aí, Zezinho? Tá bom aí? Tá comendo poeira, não tá? Fica de costas. É, pior. Olha a poeira vem toda aqui. É, tá bom. Tá bom. O Zezinho fica bonito nesse tantoazinho. Rony? Rony? É bom de estima. Ele gosta demais, não gosta? Tá um bocadinho que eu vou metrinho andando ali. Ele não tava satisfeito, não? Não, tava. Bom, eu gostando. Agora, deixando andar nesse, ele achou melhor. Ele gostou mais ainda. Rony, hein? Aí. Tá lazeradinho, velho. Um filézinho. Não tem? Pode deixar ligado, Zezinho. Hã? Pode deixar ligado. O Zezinho tá indo bem, ó. O Zezinho vai sentindo. Não, o gato tá até bem. Deu bastante, foi berne aquele ali, né? Não, não. É pra ter o remédio. É. Mas pegou firme. Só foi aqui na fazenda. Tem muita fazenda, tá com muito berne. Aqui. Aqui. O grão inteiro. É. Não é do melhor processamento esse, não, viu? Pode. Cadê ela? Vou levar essa aqui. Foi um outro pedaço aqui. Você nem levou isso. Não precisa, não. Vou largar. Até correntão agora é... Made in China. Não aguentou nada essa corrente, hein? Só serve pra... Fazer aparência do tamanho. Aguenta nada, nada. Se for comprar uma corrente, procura uma corrente de marca aí. Não sei nem como que faz pra saber. Se achar uma que é feita nacional, deve ser melhor. Mais artesanal, viu? Porque... Isso aqui não presta, não. Custa caro e não presta. Tchau pra vocês, Zezinho. Bom almoço. Lá vai, Zezinho. Vamos tá buscando a outra corrente nossa velha lá que partiu também. E lá vamos. Vamos seguir na lida. Lá vai encaminhando tudo. Deixa eu vou igual cedo. Olha lá. O que tá deitado? Não, em pé. Aí é chegando aí agora, na água. Olha o tamanho do churro. Não, é o de... Ah, é esse aqui que tá com... É. Esse que tá olhando pra lá. Não, esse aí é Tchoyane. Esse de focinho rosa? Ah, mas não tinha... Ah, o outro era aquele ali. É. Esse aqui nasceu quantos dias, Rony? Cinco dias. Nossa senhora. Que cacete bezerra, hein? Não, você não é cara do jeito que eu montar ali, Zezinho. Nossa senhora. Gracinha, hein? Do narizinho branco, hein? Hoje a encomenda, patroa, tá ajeitada, né, Rony? É. Vou pegar um leitinho. Você consegue me fechar que ela vai... Não, ela já viu. Eu que esqueci de... De descer com ele. Será que eu tenho que ver jeito aqui dentro? Hum? Mas o menino já tá no jeito, hein? Aí você tá com a vasilha na mão, entendeu? O tanquinho de leite tá aqui, ó. Até começou a ligar ali. Deixa eu desligar ele aqui. E a garrafa? Como é que tá pra gente pegar o leite? A gente te dá o leite, o que que aconteceu? Olha lá, galera. Ah, nem isso. Aqui, ó. Eu tô gravando isso aqui pra poder postar. Pode ser ver. Nós não temos culpa, né, Rony? A gente tentou levar o leite pra patroa. É, vai ficar sem o leite. Isso aí. Gatinho, você tá bem? Você tá bem, gatinho? Você tá bem? É isso aí. Alô, então, senhor Rony. Até amanhã. Amanhã estamos de volta. A lima da patroa tá aqui. O leitinho vai ficar pra amanhã. O leitinho das crianças fica pra amanhã. Vou trazer a browninha. Comprar um leite de caixinha no supermercado, né, Rony? É. Fazer o quê? É melhor do que eu chegar sem nada na mão, né? Ou é pior? Falar assim, você tava na fazenda e trouxe um de supermercado? O que que você acha? Na aplicação dele já fica brada. É, né? No sofá eu vou dormir de qualquer jeito, né? É. Se eu levar o de caixinha ou se eu não levar? Melhor levar. Melhor levar. Vou comprar um sucrilhos. Que ela toma com sucrilhos e fica feliz. Falou então, moçada. Bora pra casa. As coisas estão se ajeitando. Tem muita coisa já nova ali no curral. Não consegui gravar ainda. Próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue conferir aí com vocês. Esse andamento do curral, tá bom? Tem muita coisa diferente. Vocês viram só as cercas ali fora. Eu achei que não tinha me chamado. Mas dentro já mudou muita coisa. Tá bom? Aquele abraço então. As vaquinhas seguem felizes no pasto durante a seca. Com bastante oferta de forragem ainda. Graças a Deus. Aquele abraço.